Primeiramente, boa noite, Lucas Fontoura, venha aqui trazer para vocês novamente nosso Web News, com as notícias da tecnologia em geral. E hoje, para começarmos, Twitter lança a função para denunciar fake news no Brasil após pressão. O Twitter anunciou nesta segunda-feira, dia 17, o lançamento de uma ferramenta de denúncias de desinformação no Brasil. A decisão de lançar o recurso, que foi tomado semanas após a rede social sofrer uma pressão de usuários e até o ofício recebido pelo Ministério Público Federal, MPF, servirá para auxiliar nas eleições de 2022. Em agosto de 2021, começamos a testar nos Estados Unidos, na Austrália e na Coreia do Sul um novo mecanismo de denúncia de informações potencialmente enganosas. Lançamos o experimento para analisar se é essa ferramenta efetiva para a comunidade do Twitter. Denuncia a desinformação em tempo real. Hoje estamos expandindo o teste de funcionabilidade para o Brasil, Espanha e Filipinas, fecha aspas, anunciou a empresa. De acordo com a rede social, os novos países foram escolhidos porque a companhia quer colher aprendizados de uma pequena, porém geograficamente diversificada, gama de regiões. De acordo com o Twitter, o fato de neste ano o Brasil e Filipinas terem eleições e que o canal de denúncias e desinformações certamente será testado no período. A marca reiterou que a ferramenta ainda está em testes e que será aprimorada de acordo com os usos e feedback dos usuários. Por hoje é isso, deixe a todos uma boa noite, uma boa semana e até amanhã.